Tem uma pessoa aqui dentro, segura aí, tem uma pessoa aqui dentro Que Deus mandou você ofertar dois mil reais e você tá segurando Você ofertou um valor e Deus falou, não é esse Você tá aqui dentro Você tá aqui dentro Deus falou pra você Como prova da minha fé, do profeta que eu sei que eu sou Você vai sair do teu lugar e vai falar com o pastor Lucas, sou eu pastor Lucas Porque eu tenho uma palavra pra ti Eu tenho uma palavra que Deus mandou pra ti Você já fez uma oferta, mas Deus mandou você ofertar o valor de dois mil reais Pai, eu abençoa esta casa, esta família Com toda sorte Eu achei que você ia cantar Eu quero viver algo novo Sabia que é a música dela? Faz meu coração arder de novo A música assim, ó Me faz voltar pro teu altar Me faz te entregar Eu fui ferida e perdi o algo novo Pessoas do altar me feriu de novo E os meus sentimentos foram destruídos E os meus sentimentos foram acabados Eu preciso viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Se ele é profeta Vai falar comigo É menor que a se alabaraça Teu passado te condena Te afronta Te aponta Te machuca Te fere Passaste uma pessoa na tua vida Que te prometeu Juras de amor Mas não cumpriu Te deixou no altar Sozinha E hoje tu disse Deus Eu não vou me relacionar com ninguém Eu não quero sofrer de novo Eu não quero padecer de novo Eu não quero viver tudo o que eu vivi Senhor, eu sei Que eu já fui lá E recebi uma palavra Mas fala comigo de novo Senhor, fala comigo de novo Fala comigo de novo Porque teve coisas Que naquele dia eu não entendi Mas hoje eu quero entender tudo Porque tudo que o Senhor falar Eu vou anotar na minha mente Tem gente da tua família Que diz assim Como? Como ela está vivendo isso? Vou falar Tem mulheres que é até mais feia que ela E já até casaram É porque o homem que Deus tem pra ti É homem de altar Foi do jeito que você escreveu uma carta Falando pra Deus Senhor, eu quero um profeta Eu quero um pregador Eu quero alguém que te honre Alguém que te sirva Porque eu não aguento mais viver o que eu vivi Deus volta três anos e meio atrás Porque tu pensa que é três anos Mas não foi Foi três anos e meio Porque os seis meses que tu não sabia Começou a acontecer coisas Que você nem tinha ideia E Deus falou O homem faz promessa Mas mente E o Espírito de Deus falou pra mim Porque tu falou Deus, fala Pra que todos vejam Que o Senhor é Deus na minha vida Porque eu sou muito julgada Eu sou julgada Hoje ela está vestindo assim Mas é normal Porque ela é julgada Pela forma que ela veste Ela é julgada Ela está no meio da casa Ela é julgada Eu vou falar No meio de uma igreja Onde ela contribuiu muito E muitos não deram valor pra ela Deus está dizendo Deixa Deus fazer Se entrega pra Ele Dance pra Ele Dance pra Ele Deus visita teu guarda-roupa Hoje E te diz Eu vou te colocar No lugar que eu quero Porque muitos te apontaram Mas o Brasil Vai ficar pequeno Pra ti Te farei pisar Em terras estranhas E dentro de Israel Tenho eu uma promessa Pra cumprir na tua vida Quando tu pisar naquela terra Se prepara Derrama uma unção Sobre a tua vida A tua mente tem dúvida Entre cumprir um chamado E cumprir teu sonho Entre levantar um diploma De uma faculdade Ou entre levantar um diploma De uma teologia Deus disse Te darei os dois Te darei honra da terra E honra do céu E não se assuste Se um rapaz De cor morena Te ligar e te pedir perdão E dizer Eu me arrependo Porque eu toco Na alma Não vai precisar De você mudar do país Pra eu te honrar Eu te honrar Aonde você estiver Prepara Pra viver O novo tempo Diz o Senhor Amém Amém Amém